Este bando de caipotas Voando em cada maré Este mar de águas para a dança Que alimenta a minha fé Os barcos que vão chegando Os barcos que vão partindo Todo este caio em zero é mundo Todo este caio em um mundo É que não podes fugir À beira do cais Quem me vê já me conhece Sou a tal que não se esquece Que é do mar que tu virás À beira do cais Tenho o meu destino agora Estou sempre à espera do ar Em que um dia voltarás Aqui não há chance de dar Mas a mim me interessa E não é por vir aqui Que tu voltas mais depressa Mas ficou um mês tudo junto E ainda hoje não me perdi Junto ao mar eu acredito Junto ao mar eu acredito Que estou mais perto de tu À beira do cais Quem me vê já me conhece Sou a tal que não se esquece Que é do mar que tu virás À beira do cais Tenho o meu destino agora Estou sempre à espera do ar Em que um dia voltarás Em que um dia voltarás À beira do cais Tenho o meu destino agora Estou sempre à espera do ar Em que um dia voltarás